E tu é o DJ H&M Que vai te passar a visão Ó, termino agora que eu vou tá Não sou desse que dá outra chance Tá correndo tipo back e meio de um lado pro outro Tentando de novo Termino agora que eu vou tá Não sou desse que dá outra chance Tá correndo tipo back e meio de um lado pro outro Tentando de novo Tá correndo tipo back e meio de um lado pro outro Tentando de novo Tá correndo tipo back e meio de um lado pro outro Tentando de novo Tá correndo tipo back e meio de um lado pro outro Tentando de novo Tá correndo tipo back e meio de um lado pro outro Tentando de novo Ó, terminou agora que eu vou tá, não sou desse que dá outra chance Tá correndo tipo back e meio de um lado pro outro, tentando de novo Tá correndo tipo back e meio de um lado pro outro, tentando de novo Tá correndo tipo back e meio de um lado pro outro, tentando de novo Tá correndo tipo back e meio de um lado pro outro, tentando de novo Terminou agora que eu vou tá, não sou desse que dá outra chance Tá correndo tipo back e meio de um lado pro outro, tentando de novo Tá correndo tipo back e meio de um lado pro outro, tentando de novo Tchau, tchau. Tchau.